Salve, salve galera, primeiramente deixa like, inscreva-se na plataforma roxa, beleza? Então galera, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, bem breve pra vocês Quero que vocês compartilhem muito, muito o meu canal do YouTube Principalmente do canal da plataforma roxa que tá na descrição Porque é meu sonho ser YouTube e streaming E lá meu canal da plataforma roxa que é Twitch, não posso falar? Tá falando Twitch? É falido galera, me ajudem Beleza, então me ajudem É, me ajudem Me ajudem, então lá galera É, na Twitch lá, na plataforma roxa no YouTube Compartilha pra todo mundo Eu falo pra vocês compartilharem o meu canal Mas eu sei que algumas pessoas não vão compartilhar Se eu vou olhar, deixa like ou dislike Mas por favor galera, todo mundo aí que tá vendo o vídeo Compartilha pelo menos pra uma pessoa No grupo do WhatsApp, qualquer lugar que ajude o canal E por favor galera, eu sei que vocês estão aqui no meu coração Porque eu não tenho condição de ajudar na minha família Eu quero que vocês ajudem Eu quero ser reconhecido no YouTube e na Twitch Então galera, eu quero que vocês me ajudem mano Eu sei que vocês aí que estão me assistindo Podem me ajudar a conquistar meu sonho Porque vocês são capazes Vocês que mudam o stream A vida de stream Aonde que vai, aonde que vai dar Então vocês que tem que ajudar a gente Os streamings que estão começando agora Por favor galera Eu sei que algumas pessoas não gostam do canal Mas sim mano Acompanha o canal pelo menos ajuda Porque ajudar os streamings Vai deixar infeliz Principalmente você que tá ajudando a pessoa Tá Então por favor Compartilha esse vídeo aqui O canal E é nóis Deixa like e se inscreva Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis